Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marcha de volta pra mais um vídeo aqui pro canal. Vídeo de FIFA 2020, modo carreira Champions com o Ajax. Tá curtindo a série? Não se esqueça. Like no vídeo, compartilha pra ajudar na divulgação. E se tá chegando agora, para de perder tempo e já se inscreve, beleza? Chega de enrolação, bora! Então vamos lá, molecada. A gente parou no jogo aqui das oitavas de final contra o Tottenham. Primeiro jogo das oitavas de final. Então vamos, vamos! Eu vou aqui pra coletiva de imprensa, porque é um jogo importantíssimo. Primeiro jogo das oitavas, mano. Tottenham, vai ser um jogo difícil, mano. Se liga. Vocês vão avançar pra próxima fase. Cara, eu vou falar bem do meu time, é claro, é claro. Obviamente, né? Eu tenho que falar, velho. Tenho que levar a moral dos meus jogadores aí e acreditar neles, né, mano? O Tottenham tem chance de vencer. Cara, nosso futebol está longe de ser perfeito. É possível, mas as nossas chances são boas. Mas é possível, né, mano? Qualquer um pode vencer uma partida aparelha como essa. Vocês estão passando por uma grande fase. Vamos conseguir se manter neste nível. Cara, vamos evitar distrações. Manter-nos no foco, né, cara? Vamos nos manter focados e vamos tentar. Tá, partiu, partiu, partiu o primeiro jogo. Camisa número 2 pra mim, número 1 pro Tottenham. Então vamos, molecada. Vamos que a escalação é essa que vocês estão vendo aí na tela. Lendário, 5 minutos, o tempo tá dublado. Ajax, vamos Ajax. Vamos cortar então, rapaziada, pra não tomar a flagada aqui de copyright, né, mano? Com a musiquinha da Champions, tá aí o som. Vai, rolou a bola, primeiro tempo. Bola do Tottenham, vamos Ajax. Olha o Tadik, mandou boa bola. O Ziyech tomou falta lá, mano. Foi falta no Ziyech. O juiz mandou seguir, deu a vantagem. O Dusty chegou ali. E agora cartão amarelo. Cartão amarelo pro Grimaldo na falta lá no Ziyech. E o Tottenham fica aí com o amarelado. E agora bola na área do Tottenham se liga. A cobrança do Ajax é boa. Aê, rapaz. Tá lá o primeiro. 16 minutos e o Ajax abre o placar. Tem que manter. Tem que manter a cabeça no lugar. Ajax, 1x0 em cima do Tottenham, molecada. Daí a cobrança de escanteio. Puxei o jogador ali, subiu a marcação. E se liga aí como subiu bem na bola, hein? Subiu bem na bola, 1x0. Gol de escanteio do Ajax. Olha o David Neres partindo na velocidade aqui pela ponta esquerda. Rapaziada, a velocidade dele é boa. Vamos, David Neres. Invadiu. Fez o corte. Trouxe pro pé bom. Olha. Ai, a batida não foi boa. A batida não foi boa. Agora voltou a bola. Nossa, bati muito mal pro Van de Beek, velho. Olha o David Neres brigando. Deu as costas. Conseguiu passar bem. A bola voltou. Ai, mano. Foi desarmado ali na hora que eu tava tentando clarear pra caber o tiro. E agora vem contra-ataque? Não. Boa bola. Boa. Boa. Mete o pé de lá. Tira dali. Não brinca não. Van de Beek fez bem a jogada. Atrasou. Martínez. Tadique. Vai, vai, vai. Ziyech dominou. Bateu uma bomba. Loris. Loris. Caiu. Fez bem a defesa. É mais um escanteio, rapaziada. Será? Será? Mais um escanteio. É jogada um pouco mais curta. Agora não rolou. Agora não deu. Olha o som. Atrasou com o Martínez. Será que vai ter contra-ataque aqui do Tottenham? Vamos tentar segurar. Dom Belê vem trazendo. Som. Toma a marcação. Vai, 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 vai. Não dá espaço não. Isso. Ah, não vai ter contra-ataque não, moleque. Olha o Dele Alli. Abriu. Boa bola. Vai, Onana. Vai, Onana. Isso, Onana. Boa, mano. Boa, Onana. Rakim Ziyech pegou. Martínez. Olha o contra-ataque saindo. Rapaziada. Tadique. Boa bola para o Rakim Ziyech. Dominou. Colocando na frente. Se liga. Chegou a primeira ali. O Grimaldo e tirou dele. Martínez. Oh, boa bola. Boa bola. O jogo é lá e cá, rapaz. O jogo é lá e cá. David Neres. Bolão enfiado aqui para o Van de Beek, mas não deu certo. Quase, hein? Quase. Se fosse um pouco mais curta, eu tinha chego, hein, mano? Eu tinha chego. Placar aqui, por enquanto, é de 1x0 para o Ajax. Placar muito bom, mano. Placar muito bom. Cartão amarelo para o David Neres, rapaziada. Estou dando uma jogada aqui. Não sei não, hein, mano? Não sei não, hein, professor? Olha lá. Bola na área agora. Só um na cobrança. Olha, Fico tirou. Tirou. Afastou parcialmente. Olha a bola. Colosselso. Quem? Oh, Nana. Oh, Nana salvando o Ajax aqui. E no gol de empate é o 56. Olha a bola com o Grimaldo. Foi para cima o David Neres. Conseguiu roubar bem o David Neres. Vamos. Vamos, Ajax. Vamos, Ajax. Olha o contra-ataque do Ajax. David Neres na ponta. Tem espaço. A velocidade é boa. Vamos, Neres. Vamos, Neres. A marcação vem chegando. Ele tentou o corte, fez bem o giro. Se liga, David Neres. Bateu em cima do Lo Celso. Olha o Tottenham chegando. O Tottenham quer o empate a todo custo. Ah, não. Ah, não. Olha a paçocada. Ah, mano. Tira direito essa bola, velho. Oh, paçoca. Ai, caramba. Dele Alli empata, molecada. Dele Alli empata. Olha isso, cara. Por que ele não chutou, velho? Eu apertei o botão B e ele saiu chutando baixo. Puta merda. Está lá o empate 1x1. É teste para cardíaco mesmo, rapaz. Olha a bola enfiada para o som, rapaziada. Vem Tottenham de novo. Boa, boa, boa. Vamos sair rápido no contra-ataque. Vamos. Vamos sair rápido no contra-ataque. Vai, vai, vai. Vai. Isso. Vamos. Para não, time. Não para não. Tá, Dick. Boa bola. Wanderbeck. Olha a bola aberta para o David Neres na velocidade. Vamos, Neres. Vamos, Neres. Ai, o corte foi bom. Vai, vai. Isso. Tá, Dick. Dominou. Bateu. Está lá, moleque. Mais um. É a virada não, cara. Coloca de novo na frente. Porque eu saí primeiro na frente. Então não é virada. 2 a 1. 2 a 1 do Tottenham. Tá, Dick. Dá a jogada do David Neres. Olha aí. A jogada foi boa. Meteu o corte. Conseguiu passar pelo marcador. E o Tadique, olha, podia até ter tocado no Wanderbeck ali embaixo. Mas eu preferi bater. E ainda bem. Olha aí. A bola passou por debaixo da perna do zagueiro. Matou o Loris e entrou. 2 a 1. Olha a bola. Dele Alli, meu Deus. Dele Alli vem trazendo. Martínez. Fez ali o pivô. Girou o Dele Alli. Girou mal, cara. Para minha sorte, ele girou mal. Girou mal e caiu aqui nas mãos do Onana. Vamos. Onana. Está ali a Fico. Mandou aqui com o David Neres. David Neres. O nome do jogo, hein? Martínez. Vamos. Olha o Tadique passando. Olha o Tadique passando. A bola é boa. A bola é boa. Vamos. Ah, droga. Foi desarmado, mano. Foi desarmado. Olha o último ataque. Pode ser o último. Não é. Acaba. Termina o jogo. 2 a 1 para o Ajax. No primeiro jogo. O jogo de resultado muito bom. Será que no jogo de volta vamos conseguir manter aí esse ritmo? Manter aí essa boa fase? Resultado excelente aqui para o Ajax. Olha aí. Eu finalizei 7. O Tottenham finalizou 6. Rakim Ziyech. 8,7 para ele, molecada. Vamos lá. Já diretaço. Vamos lá para o jogo de volta, molecada. Número 1 para mim. Número 2 para eles. Olha o time aí, molecada. Temos a volta do Blind. O Blind. Blind. Sei lá como é que é a pronúncia. Voltou aí. David Neres está puto da vida. Não sei porquê, cara. Ele está como titular no time e ainda está puto da vida. Está em uma fase boa. Enfim, sei lá, mano. Sei lá. Essa parte de ter que simular os resultados, não conseguir responder os jogadores, acaba influenciando diretamente aí nos jogadores, né, mano? Diretamente. O Hunter Lard está meio cansado. O time todo está aqui. O Neres. Eu vou tirar o Neres, mano. Não, não vou não. Não vou não. Vamos tentar aumentar aí. Ele está jogando bem para caramba. Está sendo decisivo. É um lendário. 5 minutos. O tempo está fechado. Agregado 2x1 para o Ajax. Vamos lá. Ajax. Não vai perder não, mano. Não vai perder não, porque agora é o seguinte. É o último jogo aqui das oitavas. Vale vaga para as quartas de final. Vamos classificar, irmão. Vamos lá, rapaziada. Vamos tirar aqui. Vamos cortar a parada. Agora o jogo é em casa, molecada. O jogo é em casa. Agregado 2x1. Vamos lá, Ajax. Olha o Neres. Já saindo aqui no seu primeiro lance. Ele já driblou bem. Foi para cima. David Neres. A bola. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol na trave, mano. O segundo drible eu perdi um pouquinho ali. Eu perdi um pouquinho ali, ó. Nessa daí eu perdi um pouquinho. Caramba. Que chegada do Neres, hein. Olha o Dom Belê, rapaziada. Dom Belê chegou. Subiu bonito. Cruzamento. Deli Ali. Matou no peito. A bola para o som. Nossa, cara. Minha zaga parou totalmente, né? Minha zaga parada totalmente. Deixou ele matar no peito, ó. Eu tentei seguir junto, ó. Ele matou. Ele ficou parado lá. Aí eu tentei colar no sol também e não consegui. 1 a 0. 1 a 0. 2 a 2 agregado. Já embaçou. Olha o Ziyech. Boa bola. Vamos, vamos. O Vanderbeck está pedindo. A bola para ele. Vamos, o Vanderbeck. Vamos, o Vanderbeck. Fez o corte. Sobe alguém. Sobe alguém. Boa bola. Vamos, vamos. Não era para ter dado essa adiantada, mano. Por que ele deu essa adiantada? Era para ele ter batido de primeira, cara. Meu Deus. Olha o Deli Ali. Vem procurando a jogada. De calcanhar. Grimaldor atrave a bola do Deli Ali. Quase que eles passam à frente. Olha o Ziyech. Boa bola. Vanderbeck. Tadik. Isso. Vamos. David Neres. Aê. Tadik. Passou. Neres. Vai. Bate. Ah, bateu mal. Bateu mal, David Neres. Tinha que fazer esse gol. Você estava de frente para o gol, meu irmão. Não podia errar. Não podia errar. Agora. Martínez. David Neres. Ah, meu Deus. Tadik. Boa bola com o Vanderbeck. Vanderbeck devolveu. Olha aí. Ah, mano. O toque de calcanhar não foi legal. Se essa bola passa, ia levar perigo. Mas a bola não passou. Agora vem Tottenham. Harry Kane. Devolveu para o Martínez. Lo Celso. Dombele. Dele Alli. Dele Alli está fazendo uma partida impressionante hoje, hein, mano? Partidaça do Dele Alli hoje. Se liga. Vamos segurar. Meu Deus do céu. Olha aí. O Tottenham vem chegando. Eu não consigo pegar a bola. Alasson. Ai, mano. Os dois gols fora de casa do Tottenham. Dois gols fora de casa. E eu preciso empatar. E vamos ver o que vai dar com o empate aqui, mano. Vai vir escanteio aqui. Vai vir bola na área. Bola na área. Se liga. Bola alta. Eles têm ótimos cabeceadores. A bola era lá no Sissoko. Consegui. Boa. Vai, 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 vai. É agora. É agora. Vamos. Mas eu estou sozinho, mano. Eu estou sozinho. E não consegui tocar ainda. Caraca, mano. Caraca, velhos. Caraca. Será que a série vai acabar hoje? A série do nosso modo carreira Champions vai acabar hoje? Meu Deus. Vamos lá, Ajax. Vamos, Ajax. E o time visitante vai me fechar. Vamos dar o nosso melhor, Ajax. Isso. Vamos. Vamos. Vai, Neres. Vai, Neres. Ah, mano. A defesa está... Ai, ai, ai. Não consegui pegar. Vamos. Vamos, Ajax. O Ajax ainda acredita. O Ajax vem para cima, rapaziada. Dividiu e ganhou. Olha que bizarro, mano. Que bizarrice. Faltam 15. Ziyech. Tadik. Boa bola. É agora. É agora. É agora. Meu Deus do céu. Não consigo fazer o gol. Não entro. Norice também está pegando tudo. Olha aí o Sissoko. Fez boa jogada individual. Um toque para o Dele Alli. Vai. Vamos. É agora. É agora. É agora. É agora nada, mano. Ninguém chega na bola, velho. O Ajax está entregue, molecada. O Tottenham toca para lá, para cá. E o Ajax está entregue, mano. O Ajax está entregue. Olha aí, velho. Olha o som fazendo graça. Vai. Vai, Nana. Não demora, mano. Demorou. Quase saiu errado. Não pode, mano. Vamos sair rápido. Rápido. Ziyech. Haaland. Gabriel. Van de Beek. Com o Haaland. Olha aí a bola. Com o Ziyech. Fez o corte. Opa. Opa. É pênalti. É penalidade máxima. O corte foi muito bom aqui do Ziyech. Cartão amarelo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vamos lá, molecada. Vamos lá, molecada. É agora. Cara, deixa eu ver se é o Haaland o melhor batedor de pênalti que eu tenho aqui, cara. Deixa eu ver aqui, ó. 77. Não, mano. Eu tenho o Marinho aqui que bate melhor, mas eu vou deixar o Haaland. Vamos. Vamos, Haaland. Vamos. Partiu. Haaland na bola. Partiu. Bateu. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Ele nem pulou, velho. Eu ia mudar. Mudei o rosto. Um lado assim. Só aí. Ele não foi. Nossa, é agora. E agora? Tá tudo igual, molecada. Tá tudo igual. 3x3 no placar agregado. 3x3 no placar agregado. Eu fiz dois gols fora de casa. O Tottenham fez dois gols fora de casa também. E agora? E agora? Placar aqui, ó. 3x3 no agregado. Que será que vai dar? Quem será que vai dar, mano? Tô bugadamente aqui, hein, mano? Tá bugadamente aqui. Vai terminar o jogo. Vai terminar e termina. Termina. Prorrogação, molecada. Ninguém vence. Ninguém vence aqui por gols fora de casa. Não tem nada. É prorrogação, mano. Prorrogação mesmo. Então agora vamos ver aqui, cara. Eu vou precisar tirar o Martinez, que está cansado. Vou colocar o waiting ali, mano. 72. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Vamos lá. Vamos, Jax. Prorrogação, rapaziada. Marinho. Boa bola. Labiade, que acabou de entrar no lugar do Wodebec. Mandou uma boa bola para o Ziyech. Olha o Ziyech. Devolveu. Labiade. Allan. Ah, eu não consegui passar a bola. Isso. Boa bola, Marinho. Marinho deu duro e recuperou aqui para o Ajax. Vamos. Allan. Passa de volta de primeira, Allan. Olha o som. Bom, a bola com o Dele Alli. Voltou no som. É a última. Possa senhora, mano do céu. No último minuto. Onana. Onana salvou o Ajax. Bola na área agora. Escanteio. O som mandou na área. Se liga, Labiade tirou. Olha a bola. Meu Deus. Meu Deus. Que isso. Mais dois de acréscimo, rapaziada. Atalha Fico. Não dá tempo. Não deu tempo. Não deu mais tempo. Vai para os pênaltis. Vamos ter pênaltis aqui, rapaziada. Pênaltis. É isso que você ouviu. Penalidades máximas aqui. No jogo. De volta. Vale vaga para as quartas de final, mano. E os pênaltis aqui do FIFA ficou meio embaçado de bater. E... Nossa senhora. Quase que eu perco. Quase que eu perco. Vamos, William José. Nossa, caraca. Eu pulei no lugar certo. O William José bateu muito bem. Bateu muito bem, cara. Bateu muito bem o William José. Eu tenho que bater essas bolas mais altas. Vamos, Promes. Promes na cobrança, rapaziada. Vai. Promes. Partiu. Bateu. Tá lá. Na trave. O louco, mano. Nossa senhora. Ih, ele também errou. Meu Deus. Eu errei e ele também errou. Olha o Alan. Olha o Alan. Ele já fez o gol dele aqui no jogo. Vai, Alan. Partiu o Alan. Bateu. Bonito. Tá lá. Boa, moleque. Boa, moleque. Coração. Coração a mil. Coração a mil. Som. Boa, manos. Boa, manos. Aqui, Ziek. Vamos, Ziek. Vamos bater desse lado aqui, Ziek. Nossa, cara. Olha isso. Como é difícil de bater pênalti nesse FIFA, rapaz. É muito difícil. Olha aí. Ai, mano. Aqui, Ziek. Partiu, Ziek. Na bola bateu. Bonito. Tá lá mais um. Tá lá mais um, rapaziada. Onana. Vamos, Onana. Vamos, Onana e Die. Onana e Die. Ai, eu pulei pro lado errado. Eu vi ele olhando pra lá e eu pulei pro outro lado. Ai, caramba. Lá, Biad. Você entrou pra ser herói, cara? Entrou pra ser herói? Será que entrou pra ser herói? Ele entrou no lugar do Van de Beek, molecada. Ele entrou no lugar do Van de Beek. Vai lá. Bateu bonito. Não. Ah, moleque classificado. Classificados pras quartas de final. Que jogo. Que classificação heróica. Lá, Biad entrou pra ser herói no lugar ali do Van de Beek. Que entrou pra fazer o gol da classificação. Bateu bonito. Alto. Classificação chegou. Vaga pra quarta de final. É de quem? É do Ajax, molecada. É do Ajax. Foi sofrido. Foi sofrido. Se liga aí. Nós finalizamos 12. Tottenham finalizou 9. Mas conseguimos aí a vaga pras quartas de final. Oitava de final, por enquanto, tem dois. Dois classificados pras quartas. Que é o Ajax, que venceu nos pênaltos agora. E temos também o Manchester City, que venceu a Juventus pelo placar elástico de 7x2. Temos vagas ainda pra decidir entre Leipzig, que vem perdendo de 3x1 pro Liverpool. E PSG, que também vem perdendo lá pra Internacional. Pelo agregado de 2x1. Quem será que passa? PSG, o Inter? Ou Liverpool e Leipzig? Quem será que vai passar? Eu acho que o Liverpool vai passar. Agora da Internacional, será que o PSG vai virar? Deixa aí nos comentários a sua aposta, beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Espero ver você no próximo. Um grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.